Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler, eu sou escritor, professor e youtuber. E hoje, em mais um vídeo de leitura literária aqui do meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu vou trazer para vocês alguns fragmentos de O Mal-Estar na Civilização, ensaio magnânimo, publicado em 1930, mas composto em 1929, pelo grande psicanalista austríaco e judeu, Sigmund Freud. Sem mais então, pessoal, vamos lá à seleção de fragmentos de O Mal-Estar na Civilização, do formidável Sigmund Freud. A questão do propósito da vida humana já foi levantada várias vezes, nunca, porém, recebeu resposta satisfatória e talvez ela sequer a admita. Alguns daqueles que a formularam acrescentaram que, se fosse demonstrado que a vida não tem propósito, ela perderia todo o valor para eles. Tal ameaça, porém, não altera nada. Pelo contrário, faz parecer que temos o direito de destacar a questão, já que ela parece derivar-se da presunção humana, da qual muitas outras manifestações já não são familiares. Ninguém fala sobre o propósito da vida dos animais, ao menos, talvez, que se imagine que ele resida no fato de os animais se acharem a serviço do homem. Contudo, tampouco essa opinião é sustentável, uma vez que existem muitos animais de que o homem nada pode aproveitar, exceto descrevê-los, classificá-los e estudá-los. Ainda assim, inumeráveis espécies de animais escaparam, inclusive, a essa utilização, pois existiram e se extinguiram antes que o homem voltasse seus olhos para elas. Mais uma vez, só a religião é capaz de resolver essa questão do propósito da vida. Dificilmente incorreremos em erro ao concluirmos que a ideia de a vida possuir um propósito se forma e desmorona com um sistema religioso. O que pedem os homens da vida e o que desejam nela realizar? A resposta mal pode provocar dúvidas. Esforçam-se para obter felicidade. Querem ser felizes e assim permanecer. Essa empresa apresenta dois aspectos, uma meta positiva e uma meta negativa. Por um lado, visa uma ausência de sofrimento e de desprazer. Por outro, há a experiência de intensos sentimentos de prazer. Em seu sentido mais restrito, a palavra felicidade só se relaciona a esses últimos. Em conformidade com essa dicotomia de objetivos, a atividade do homem se desenvolve em duas direções, segundo busca e realizar, de modo geral ou menos exclusivamente, um ou outro desses objetivos. Como vemos, o que decide o propósito da vida é simplesmente o programa do princípio do prazer. Esse princípio domina o funcionamento do aparelho psíquico desde o início. Não pode haver dúvidas sobre sua eficácia, ainda que o seu programa se encontre em desacordo com o mundo inteiro, tanto com o macrocosmo quanto com o microcosmo. Não há possibilidade alguma de ele ser executado. Freud se refere ao princípio do prazer. Todas as normas do universo são-lhe contrárias. Ficamos inclinados a dizer que a intenção de que o homem seja feliz não se acha incluída no plano da criação. O que chamamos de felicidade no sentido mais restrito provém da satisfação, de preferência repentina, de necessidades representadas em alto grau, sendo, por sua natureza, possível apenas com uma manifestação episódica. Quando qualquer situação desejada pelo princípio do prazer se prolonga, ela produz tão somente um sentimento de contentamento muito tênue. Somos feitos de modo a só podermos derivar prazer imenso e intenso de um contraste e muito pouco de um determinado estado de coisas. O grande escritor alemão Goethe, na verdade, adverte-nos de que nada é mais difícil de suportar do que uma sucessão de dias belos. Assim, nossas possibilidades de felicidade sempre são restringidas por nossa própria constituição. Já a infelicidade é muito menos difícil de experimentar. O sofrimento nos ameaça a partir de três direções. De nosso próprio corpo, condenado à decadência e à dissolução, e que nem mesmo pode dispensar o sofrimento e a ansiedade como sinais de advertência. Do mundo externo, que pode voltar-se contra nós com forças de destruição esmagadoras e impiedosas. E, finalmente, de nossos relacionamentos com outros homens. O sofrimento que provém dessa última fonte talvez nos seja mais penoso do que qualquer outro. Tendemos a encará-lo como uma espécie de acréscimo gratuito, embora ele não possa ser menos fatidicamente inevitável do que o sofrimento oriundo de outras fontes. Não admira que, sob a pressão de todas essas possibilidades de sofrimento, os homens se tenham acostumado a moderar suas reivindicações de felicidade. Tal como, na verdade, o próprio princípio do prazer, sob a influência do mundo externo, se transformou no mais modesto princípio de realidade. Que o homem pense ser ele próprio feliz, simplesmente porque escapou a infelicidade ou sobreviveu ao sofrimento, e que, em geral, a tarefa de evitar o sofrimento coloque a de obter prazer em segundo plano. A reflexão nos mostra que é possível tentar a realização dessa tarefa através de caminhos muito diferentes, e que todos esses caminhos foram recomendados pelas diversas escolas de sabedoria secular e postos em prática pelos homens. Uma satisfação irrestrita de todas as necessidades apresenta-se como o método mais tentador de conduzir nossas vidas. Isso, porém, significa colocar o gozo antes da cautela, acarretando logo seu próprio castigo. Os outros métodos, em que a fuga do desprazer constitui o intuito primordial, diferenciam-se de acordo com a fonte de desprazer para a qual sua atenção está principalmente voltada. Alguns desses métodos são extremados, outros moderados. Alguns são unilaterais. Outros atacam o problema, simultaneamente, em diversos pontos. Contra o sofrimento que pode advir dos relacionamentos humanos, a defesa mais imediata é o isolamento voluntário, o manter-se à distância das outras pessoas. A felicidade passível de ser conseguida através desse método é, como vemos, a felicidade da quietude. Contra o temível mundo externo, só podemos defendermos por algum tipo de afastamento dele, se pretendermos solucionar a tarefa por nós mesmos. Ah, é verdade, outro caminho. E melhor, o de tornar-se membro da comunidade humana e, com o assílio de uma técnica orientada pela ciência, passar para o ataque à natureza e sujeitá-la à vontade humana. Trabalha-se, então, com todos para o bem de todos. Contudo, os métodos mais interessantes de evitar o sofrimento são os que procuram influenciar o nosso próprio organismo. Em última análise, todo sofrimento nada mais é do que sensação. Só existe na medida em que o sentimos, e só o sentimos como consequência de certos modos pelos quais nosso organismo está regulado. Como foi que tantas pessoas vieram assumir essa estranha atitude de hostilidade para com a civilização? Acredito que seu fundamento consistiu numa longa e duradoura insatisfação, um estado de civilização então existente, e que, nessa base, se construiu uma condenação dela, ocasionada por certos acontecimentos históricos específicos. Penso saber quais foram a última e a penúltima dessas ocasiões. Não sou suficientemente erudito para fazer remontar à origem de sua cadeia, o mais distante possível, na história da espécie humana. Mas um fator desse tipo, hostil à civilização, já devia estar em ação na vitória do cristianismo sobre as religiões pagãs, de vez que se achava intimamente relacionado a baixa estima dada à vida terrena pela doutrina cristã. A penúltima dessas ocasiões se instaurou quando o progresso das viagens de descobrimento conduziu ao contato com povos e raças tidos como primitivos. Em consequência de uma observação insuficiente e de uma visão equivocada de seus hábitos e costumes, eles apareceram aos europeus como se levassem uma vida simples e feliz, com poucas necessidades, um tipo de vida inatingível por seus visitantes com sua civilização. A experiência posterior corrigiu alguns desses julgamentos. Em muitos casos, os observadores haviam erroneamente atribuído à ausência de exigências culturais complicadas, o que de fato era devido à generosidade da natureza e à facilidade com que as principais necessidades humanas eram satisfeitas. A última ocasião nos é especialmente familiar. Surgiu quando as pessoas tomaram conhecimento do mecanismo das neuroses, que ameaçam solapar a pequena parcela de felicidade desfrutada pelos homens civilizados. Descobriu-se que uma pessoa se torna neurótica porque não pode tolerar a frustração que a sociedade lhe impõe, a serviço de seus ideais culturais, inferindo-se disso que a abolição ou redução dessas exigências resultaria num retorno a possibilidades de felicidade. Existe ainda um fator adicional de desapontamento. Durante as últimas gerações, a humanidade efetuou um progresso extraordinário nas ciências naturais e em sua aplicação técnica, estabelecendo seu controle sobre a natureza de uma maneira jamais imaginada. As etapas isoladas desse progresso são do conhecimento comum, sendo desnecessário enumerá-las. Os homens se orgulham de suas realizações e têm todo o direito de se orgulharem. Contudo, parecem ter observado que o poder recentemente adquirido sobre o espaço e o tempo, a subjugação das forças da natureza, a consecução de um anseio que remonta a milhares de anos, não aumentou a quantidade de satisfação prazerosa que poderiam esperar da vida e não os tornou mais felizes. Reconhecendo esse fato, devemos contentar-nos em concluir que o poder sobre a natureza não constitui a única pré-condição de felicidade humana, assim como não é o único objetivo do esforço cultural. Disso não devemos inferir que o progresso técnico não tenha valor para a economia de nossa felicidade. Gostaríamos de perguntar, não existe então nenhum ganho no prazer, nenhum aumento inequívoco no meu sentimento de felicidade? Se posso, tantas vezes quantas me agrade, escutar a voz de um filho meu que está morando a milhares de quilômetros de distância? Ou saber, no tempo mais breve possível depois de um amigo ter atingido o seu destino, que ele concluiu incólume a longa e difícil viagem? Não significa nada que a medicina tenha conseguido não só reduzir enormemente a mortalidade infantil e o perigo de infecção para as mulheres no parto? Como também, na verdade, prolongar consideravelmente a vida média do homem civilizado? Há uma longa lista que poderia ser acrescentada a esse tipo de benefícios, que vemos a tão desprezada era dos progressos científicos e técnicos. Aqui, porém, a voz da crítica pessimista se faz ouvir e nos adverte que a maioria dessas satisfações segue o modelo do prazer barato, louvado pela anedota. O prazer obtido ao se colocar a perna nua para fora das roupas de cama numa fria noite de inverno e recolhê-la novamente. Se não houvesse ferrovias para abolir as distâncias, meu filho jamais teria deixado sua cidade natal. E eu não precisaria de telefone para ouvir sua voz. Se as viagens marítimas transoceânicas não tivessem sido introduzidas, meu amigo não teria partido em sua viagem por mar. E eu não precisaria de um telegrama para aliviar minha ansiedade a seu respeito. Em que consiste a vantagem de reduzir a mortalidade infantil? Se é precisamente essa redução que nos impõe a maior coerção na geração de filhos, de tal maneira que, considerando tudo, não criamos mais crianças do que nos dias anteriores ao reino da higiene. Ao passo que, ao mesmo tempo, criamos condições difíceis para nossa vida sexual no casamento e provavelmente trabalhamos contra os efeitos benéficos da seleção natural. Enfim, de que nos vale uma vida longa se ela se revela difícil, estéreo e alegrias, e tão cheia de desgraças, que sua morte é por nós recebida como uma libertação. Pessoal, esses foram fragmentos formidáveis do ensaio O Mal-Estar na Civilização, que Sigmund Freud escreveu em 1929 e o publicou em 1930. Se vocês gostaram das leituras dos fragmentos formidáveis, formidáveis dos psicanalistas austríacos e judeus, Sigmund Freud, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam esse vídeo, compartilhem o vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas e tragam seus comentários aqui no vídeo para que eu possa conversar com vocês. E se você está chegando aqui ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo, se inscreva no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e até a próxima leitura literária, científica, filosófica e psíquica aqui no meu canal do YouTube. Até a próxima, pessoal! Tchau, tchau!